Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale pra dar aquela diferenciada, né? Só que não E é o seguinte, Manos, pra começar eu quero falar do terceiro estágio da Cidade do Cubo Bom, pra quem não sabe, né? Desde quando a Cidade do Cubo chegou no mapa ela tá crescendo, tá evoluindo, tá aumentando ali de tamanho claro, né? Que não aumentou, tipo, drasticamente desde quando chegou no mapa mas pra quem não sabe, já está no terceiro estágio de evolução E hoje, inclusive, alguns jogadores já relataram, né? Que estão vendo alguns zaps, né? Vou dizer assim, efeitos de raio, né? Tipo, efeitos de luz saindo ali da Cidade do Cubo, como dá pra ver aí nesse vídeo, né? Pequenos efeitos, né? Que aparecem ali, tipo, nos cantos dos cubos, né? E tudo mais Então tá aí, né? Uma parada interessante, né? Representando aí o evento da Cidade do Cubo, né? Pra quem tá totalmente por fora, já é praticamente confirmado, né? Tudo tá indicando que a Cidade do Cubo vai se transformar num triângulo gigante, né? A famosa pirâmide, né? Falando aí na questão tridimensional Então, pirâmide que vai aparecer no centro do mapa, beleza? Então, muita gente, né? Tá comentando que isso vai ser num evento ao vivo vai aparecer a pirâmide e tudo mais até mesmo antes do evento final da temporada Tipo, vai ter essa transformação da cidade antes, né? No caso, aí do final aí desse capítulo ou da temporada 8, né? Como eu falei pra vocês, pode ser que a próxima temporada já seja o capítulo 3 De qualquer forma, então, né? Tá aí o primeiro mini-evento, né? Vou dizer assim, que começou a acontecer agora na Cidade do Cubo Alguns efeitos de zap, né? Começaram a aparecer indicando que a cidade tá crescendo, né? Cada vez mais Muita gente tá falando também que isso representa que os cubos estão, tipo, com raiva, tá ligado? Coisa assim O que também, né? Claro, faz até um certo sentido De qualquer forma, então, tem uma parada que eu achei interessante mostrar pra vocês E olhem só, vocês olharam no calendário Hoje é sábado, né? E todo mundo sabe Sábado à noite, geralmente, novos itens chegam na loja Então, já tô mostrando aí na tela para vocês todos os itens que foram encontrados nos arquivos mas, até o momento, não foram lançados Quem sabe, hoje à noite, alguns deles apareçam na loja E, como eu sempre falo, né? Se você quiser comprar qualquer item me apoiando eu ia ficar muito feliz, de verdade se você usasse o código Vagabito na opção de apoio ao criador da loja Mas, é claro, né? Você pode apoiar qualquer outro criador de conteúdo que você gosta muito Você vai estar ajudando demais um criador o que importa mesmo é você apoiar e se você me escolher, eu ia ficar muito feliz, tá? E, galera, um assunto muito importante que eu quero discutir agora com vocês uma parada muito triste é sobre o youtuber Vutuner Bom, pra quem não tá por dentro anteontem, ele postou um vídeo no canal em que ele comenta que a conta dele foi hackeada e ele perdeu, mano, o acesso à conta e não só isso, como também ele perdeu o código de apoiador E, manos, estamos falando do Vutuner, né? Quando a gente fala em perder a conta ninguém gostaria de perder a conta, tá ligado? Já é uma notícia muito triste É um criador de conteúdo, né? Com certa relevância aí na comunidade Então, né? Torna aí a questão mais triste ainda Mas, o que torna tudo pior ainda é que, manos, é o único cara, né? Aqui no Brasil que tinha uma das contas mais raras do mundo todo, tá ligado? Pra quem não sabe, o Vutuner ele tinha comprado todos os itens basicamente da história do Fortnite até um tempinho atrás algumas semanas atrás ele comentou que ele ia parar de comprar Eu até tinha comentado sobre isso aqui no canal, né? Porque foi uma parada que impactou e a comunidade aqui no Brasil e tudo mais E sempre foi muito legal, né? A gente ter uma pessoa representando o Brasil com uma conta tão rara, né? Quanta dele E, mano, justamente ele teve a conta hackeada Não tô dizendo, né? Que outro criador ou eu se tivesse conta hackeada não ia ser tão ruim porque ia ser ruim igual, tá ligado? Só que foi justamente ele que tem uma conta que vale tanto, tanto Agora, falando na questão de valor mesmo em dinheiro ele até falou no vídeo, né? Que, tipo, ele gastou cerca de 40 mil dólares nesse tempo todo Só que não é só o valor de grana na conta dele É também um valor simbólico, tá ligado? Pensa você, tipo, anos ali desde o lançamento do jogo comprando todos os itens se empenhando na conta, tá ligado? Criando conteúdo através da conta e tudo isso ser perdido, assim de uma hora pra outra E foi justamente o que aconteceu Foi de uma hora pra outra, tá ligado? E além disso tudo, né? Ele também perdeu o código de apoiador que é uma parada muito ruim também Tipo, realmente não tem notícia boa, tá ligado? Nessa história toda Eu não vou entrar em detalhes como que ele foi hackeado e tudo mais porque ele explica muito melhor no vídeo dele, tá? Só que, pelo que eu notei, né? Foi alguma relação com uma falha do Facebook Foi de um jeito bem bizarro E outro ponto muito importante, né? Que ele comentou desse caso É que ele não teve o mínimo de suporte aí da Epic Games Ele entrou em contato, né? Com o suporte E ele foi totalmente ignorado, tá ligado? Enfim, como eu falei Não vou entrar em detalhes porque é uma história bem longa até um pouco complexa e tudo mais Então eu vou deixar o link, né? Que ele postou há dois dias atrás no comentário fixado desse vídeo, beleza? Então, manos Entrem lá Dêem uma força pra ele Comentem alguma coisa legal Eu tenho certeza que ele vai ler os comentários da galera Porque ele fala no vídeo dele, né? Que foi um momento, tipo Um dos mais tristes momentos da vida dele E realmente eu entendo, manos Eu se tivesse perdido a minha conta Tipo, a minha conta não vale nem 1% a conta dele Mas eu ia ficar muito, muito bolado Mas não é só também perder o código de apoiador Meu Deus, eu não sei o que eu faria, tá ligado? Então, eu não sei o que ele tá passando porque eu não passei por isso Mas eu consigo imaginar o quão ruim deve estar sendo isso O Chashok, né? Recentemente, ele teve o canal dele redes sociais sendo hackeado Já fiquei muito bolado E agora, manos A conta do Vultuner Que é o único youtuber, né? Que tem uma conta tão rara assim Tipo, justamente o cara com a conta mais rara aqui no Brasil Teve a conta hackeada Olha só, né? Como é que são as coisas Realmente é uma parada que me chateou demais, demais mesmo Então, como eu falei O link do vídeo dele vai estar no comentário fixado Entrem lá Vejam o relato dele e tudo mais Que ele conta, né? Com mais detalhes Tudo que aconteceu Tudo certinho E deixem uma mensagem positiva aí, né? Lá no vídeo dele, né? Porque eu tenho certeza que ele vai ler e vai ficar feliz pelo menos E ler alguns comentários legais E não esqueça também de colaborar com a hashtag FreeVultuner nas redes sociais, tá? Principalmente no Twitter, né? Que aí é onde as hashtags vão em alta E pode chegar mais facilmente até Epic Games Então, se você usa o Twitter, manos Dá uma ajuda lá pra ele, tá? Faça sua parte Comenta lá, manos Hashtag FreeVultuner, tá? Faça só um tweet Usando essa hashtag Que já vai ajudar demais, beleza? Porque se essa hashtag Ficar em alta Mesmo que não fique em alta Quanto mais gente, né? Comentar isso Mais fácil é de chegar Na Epic Games E esse caso dele, afinal Pode ser revertido Pela própria Epic, tá ligado? Se eles olharem melhor O caso dele Vão ver, né? Que ele tem a versão ali Correta e tudo mais Eles podem dar acesso A sua conta de volta Simples assim Só que claro Que a vida não é tão bela, né? Porque Epic Games É uma empresa gigantesca Então até chegar a eles Não é tão fácil Então se todo mundo Fizer a sua parte E comentar no Twitter Ou em outra rede social A hashtag FreeVultuner Ia ajudar demais ele, tá ligado? E eu tenho certeza Que o caso dele Pode ser revertido sim O mais rápido possível Se a comunidade, né? Colaborar junto com ele E tudo mais Então por isso, né? Que eu queria falar Sobre esse assunto aqui Pra ajudar ele, né? Porque, mano É um negócio muito, muito ruim, tá ligado? Eu me sinto mal, né? Quando acontece esse tipo de coisa E é bizarro Como tá acontecendo bastante Parece ultimamente Ontem, né? Tivemos a notícia ali Da Marília Mendonça, né? Que eu nem vou entrar em detalhes aqui Porque já fico pior ainda Mas, mano É notícia triste Atrás de notícia triste Então vamos ajudar O que a gente pode, beleza? Então o Vultuner aí Menos um cara que merece Ele cresceu aí, manos Com o conteúdo bacana dele E tudo mais Nunca precisou fazer coisa ruim, tá ligado? E agora, né? Ele foi vítima aí De um ataque na conta Então como eu falei Se você quiser fazer a sua parte Usar o Twitter Outra rede social Ajudando, né? Ele usando a hashtag FrivoTuner E a colaborar demais, tá? E, manos, olhem só Pra finalizar Eu quero falar de um aviso Que a P.K.Games colocou no Twitter Sobre os barcos Olhem só Devido a um problema Estamos desativando os barcos Das listas de torneio Informaremos assim Que eles forem reativados Então se você joga torneio E tudo mais, né? Os barcos Não vão estar no torneio Enfim, é um pequeno aviso Mas de qualquer forma Não deixa aí de ser importante também, né? Afinal, o barco é um veículo Bastante utilizado pela galera Mas então é isso, manos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comente aí embaixo Na sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui E também, né? Pra você ficar de olho Que a cidade do Cuba, né? Já está evoluindo Está crescendo agora, né? Começaram a aparecer zapzinhos, né? Pequenos raios Como mostrei no começo do vídeo Para vocês Indicando que a cidade, né? Pelo jeito Vai se transformar numa pirâmide Pode ser que muito em breve já Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!